Inicio da rodada Que lag cara, ó Vê, que rapidão, vamos Ah, esse trick eu já dei linha nele Matei ele logo na sequencia A bomba foi plantada Ah, me levou, filho da mãe Corre, 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 protege Ah, tava cheia Boa Tem ninguém aí, mas tá boa Inicio da rodada Não, não vai churro minha, não vai Tem gente dentro da bomba aí, amigo Consegui meter uma granada aí Ah, foi mal, amigo Mal, mal O cara veio depois, cara Ele tava na bomba esse aí E 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 aí Lá na caixa, lá na caixa. Peguei a granada, olha, peraí. Eu acho que tu espantou ele, cara. Dentro da bomba, dentro da bomba tem gente. Pô, merda. Tem mais um, até olha aquela maquinazinha. Bomba na área! Boa, planta, 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 planta. Tá indo pra aí, duto, duto, com óleo, com óleo. Boa. Foto, hein? Mata. Sem foto, sem foto não, sem matar. E mozua, se tu me matar de novo, cara, tu vai ver. Ah, eu fiquei atrás do negócio ali, não acredito, velho. Não sou uma pampa, velho. Início da rodada! Bomba na área! Tão aqui, já, tão aqui. Corri, dois aqui, dois aqui. Esquerda, lá de esquerda. Ah, se chacarou. Vai, Jume, vai, vai lá, vai lá. Vai pela frestinha, esse miserável. Entrou, mozua, entrou. Eee, não dá, cara. O que o charro do ganheiro, velho. Tem que aguentar dois a dois, gurizada. Nosso frag tá pior que o dele, né? Vocês tem que matar aí, ô. O Jaguara e o Shudumi aí, ô. Oh, já era. Já era. Vai. Vai, lá de esquerda, lá de esquerda. Ganhar um óleo. Granada, Juliano. Granada, Juliano, granada. Botado, botado. Morre, Juliano, morre, Juliano, morre, Juliano. Rápido. Mata, mata, vai, 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 vai. Ah, já era, já era, já era. A bomba foi plantada. Oh, ixi. Ah. A equipe Alpha venceu. Nossa, cara, eu vou... Eu tô muito bom, cara. Não tenho, cara. Tem que ganhar essa, né? Onde é? Vamos lá. Então vamos meter a cara. Ficamos quietos aí. Esperar. As bombas. Estão ruxando pelo banheiro, hein? Cai no esgoto logo. Baixa aí que aqui tá tudo certo. Não, vamos ruxar por aí, cara. Tem ninguém aqui, ué. Nosso camarada umbigo tá chegando por trás deles ali, ó. Ô, louco, ô, louco. Aonde? Ó, louco, Victor, não tava aí, ó. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Não morre ainda, não morre. Aqui, aqui, ó. Ah, não, véi, cheiro. Isso tá aqui, ó, Victor. Vem aí, vem aí, ó. Vem aí, vem aí, ó. Vai que dá tempo, tranquilo. Vamos perder no frio. Equipe bravo venceu. Bom, a gente plantou duas e desplantou duas. Vem, vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau.